Música Nós contratámos agora no mercado de inverno o Menfan para a Central um grande negócio o Neto, que foi o guarda-redes do Central vendemos o La Shells e emprestamos o La Croix ao Real Madrid porque o La Croix não é uma questão de não ter qualidade, simplesmente para nós era um jogador que era muito caro, o Real Madrid vai pagar uma boa parte do seu salário era um jogador muito caro para ter no banco e ele não é titular então tipo, ele era excelente para ter ali como terceiro central dá-me grandes garantias, mas ele estando descontente eu prefiro ter tipo o Menfan, ou eu tenho agora lá o Gomes que até agora tem sido uma merda, mas eu acredito que este Cris Menfan venha para o terceiro central e a partir de nós temos grandes problemas também e é bem mais acessível em termos de ordenados também já fica um jogador aí para qualidade para o futuro também vendemos o Longstaff por 5 milhões nós podíamos ter vendido por mais este jogador mas é a questão de que primeiro não jogávamos com ele e depois estava em final de contrato ia renovar não, então tipo ainda encaixei 5 milhões para ele não sair a custo zero que já havia clubes de volta dele para tentar contratá-lo a custo zero ainda consegui arrancar 5 milhoenzinhos já não foi nada mal eu pensava que já não ia conseguir nada a questão do Neto tem a ver com o Popo, amigo simplesmente o Neto vem para ser titular o Popo está em sub-rendimento o Maximan já regressou de lesão e o Maximan tem interesse do Real Madrid será que eles vão avançar? eu que estava era o Wilson e o Maximan eram jogadores que eu não vou oferecer porque isso é forçar saídas, amigos neste momento tipo, se já estava difícil no FM passado nem acho que ainda está pior tipo há menos interesse ainda não vale a pena ninguém vai conseguir ninguém paga nem 15 milhões pelo Popo nem por empréstimo para pagar o guarda-redes porque ele ganhou muito o salário da Primeira Liga é complicado pagar nos campeonatos resumindo e concluindo o que é que a gente poderia o que é que nos faz falta ainda neste mercado o que a gente podia analisar aí, amigos tendo em conta que já contratámos o guarda-redes eu não sei se teríamos como contratar mais um central a gente está a jogar nós estamos a jogar com o Gabriel Barbosa à direita não estamos a jogar com o Gabriel Barbosa à ponta mas o que é certo é que temos o Gabriel Barbosa com ponta contratar mais um ponta-de-lança da noite para o dia eu vou meter o Gabriel para a ponta já ficamos aí com os jogadores quero meter outro tipo de jogador aqui no lugar dele já ficamos aqui com os jogadores em excesso, amigos o Paulinho tem rendido bem o Gonçalo também aqui e ali tem aparecido bem o Wilson de regresso da lesão a não ser que a gente vendesse o Wilson não estou a ver neste momento o grande margem para estarmos a contratar um ponta-de-lança, amigos eu acho que sim na próxima temporada é que nós provavelmente vamos dar caminho ao Wilson e ao Paulinho e tentar contratar um grande ponta-de-lança se de facto vimos que vamos ficar com o Gabriel Barbosa à jogar ali na direita o Gabi Gol tem jogado muito bem aqui, amigos tem muito golo aqui muito golo e faz jogar a equipa caralho, amigos tem jogado muito mesmo 7'38 em 13 jogos ele tem 10 golos no campeonato 4 assistências, amigos é uma doideira mas eu pensava que isto ia correr bem mas está a correr muito acima das minhas expectativas o que eu podia experimentar é pôr em vez do pot avançar de sombra como ele tem jogado sempre é aquilo que ele diz o avançar de sombra é a principal ameaça de golo da equipa e ele tem 4 golos não está a fazer normalmente tem paralhado com o avançar mais recuado o avançar de sombra chega-se de forma agressiva às posições de golo quando a bola chega ao último terço será que a gente tem que pôr o avançar recuado combinando aqui para potenciar este avançar de sombra mas também para os próximos jogos atenção que eu convido e peço a vossa máxima atenção para aquilo que eu vou dizer agora nós vamos ter agora este jogo com o Norwich e depois temos este jogo com o Fulham para a taça depois disso temos City Liverpool Chelsea Arsenal Liverpool por isso este quarto lugar na liga ou muito me engano vai passar a ser um sétimo oitavo muito rapidamente independentemente da forma que eu jogo porque vou apanhar aí os BDS que simplesmente não têm dado chance resumindo e concluindo eu acho que não precisamos mais ninguém aliás a precisar era um central mas como o Zacaria também pode fazer central isto é o Zacaria é o nosso quinto central não me parece que acho que o plantel está fechado o Firmin tem 31 anos ainda dá aí uma perninha mais dois aninhos pelo menos na frente de ataque uma qualidade porquê? porque nós jogamos muito nós é o famoso tiki-taka qualidade de bola toque de bola o Gabigol com os bolaire nas pontas com o Pota atrás com o Firmino estes quatro amigos poderia ser tornar aqui uma dinâmica que já está a começar a aparecer já só com estes que temos com o Firmino ali na frente a juntar as peças aquilo amigos poderia ser um caso sério de equipe quase dois meses parado com o Ates e eu meto as mãos à cabeça e a malta que assistiu ao jogo com o Brighton percebe porque o jogo com o Ates não jogou simplesmente nós fomos assassinados para backup temos o Aiden e o Zacarias só se fosse para ir buscar alguém que fosse ainda superior ao Memphis e ao Gomes e entendem tinha que ser superior ao Memphis para contratar aqui inferior já temos o Zacarias e o Aiden esse é God esse aqui já tínhamos analisado já tínhamos visto que é de facto era uma possibilidade o problema é que 1.3.000 ele vem já nós podíamos contratá-lo só no final da época custo zero mas tipo 1.3.000 aí ele agora já quer negociar o problema é que nós tínhamos eu equivoquei-me numa opção e cancelei as negociações de contrato com ele e por isso é que estive à espera do último dia para fechar o negócio já nem me lembrava dele porque é tem a velocidade mais que suficiente é um pé esquerdo o Zagaduto também é pé esquerdo tipo a 1.3.000 é dado a gente ainda vai ter que pagar um salariozinho grande a ele mas eu acho que ficamos aí com um jogador muito engraçado é que a malta fala muito do ADM e eu prefiro simplesmente Gonçalo Ramos mas enfim ah o ADM também então vão da ADM que eu vou do Gonçalo tanto um como o outro não esperem na primeira época ou na segunda época que sejam os melhores avançados do mundo mas tem tudo para ser dos melhores avançados do mundo no futuro tem o potencial é enorme tanto um como o outro são jogadores diferentes Celtic tem que emprestam-me do Poupe o quê? e pagam quanto? 74 mil euros por mês e depois com o valor futuro se me tessem aqui ainda tipo 15 milhões de valor futuro obrigatório pergunta que eu faço amigos nós temos que pagar o salário dele até junho neste momento estamos em o quê? estamos em em janeiro no último dia de janeiro temos o quê? fevereiro o março o abril o maio e o junho que são 5 meses e ainda sai caro eles vão pagar 15 depois mais 5 750 então 21 milhões e tal nós vamos ganhar 18 milhões de euros no final das contas eu vou pensar que era um problema já resolvido não me lembrei da possibilidade do Poupe simplesmente rejeitar por quê? eu digo-vos porquê porque o Poupe ganha 500 mil euros por mês e tem contrato até 2025 a ganhar 500 mil euros por mês simplesmente o Celtic a partir do final da época em junho ele já lhes apresentou o contrato que o Poupe irá ter provavelmente nem chegará a metade entradas de Neto e Nígon Martínez e Memfand saiu o Lacroix mas por empréstimo sem opção de compra vendemos o La Celso por não é por 7 milhões e meio ok? nós vendemos quando era 7 milhões e meio mais não sei quantos milhões é prestações tipo entenderam? olha este aqui é um bom para vocês perceberem aquilo que eu digo se bem que isto também às vezes não quer dizer nada mas também quer dizer muita coisa despesa salarial nós somos apenas a sétima equipa a pagar mais salários da Premier League então isto diz muito a Malta diz ah não sei o que o Chelsea tem salários muito altos mas não tem salários muito altos graças amigos o Arsenal Tottenham, Liverpool Chelsea Manchester City United principalmente o Liverpool para cima é de outro campeonato entende? por isso é que é muito difícil quando a gente pensa cara será que a gente pode lutar pela Premier League? não quer dizer que os salários sejam tudo né? olhem o caso do Leicester aqui há uns anos mas isso acontece uma vez em 100 anos uma vez em 100 anos que uma equipa fora deste tipo das 4 mais fortes acaba por ser campeã então é difícil amigas muito difícil nós metemos o Newcastle lá no patamar deles mas impossíveis obviamente não há agora não podem pensar é que isto é ah não uma época ou duas e estamos a lutar pelo campeonato já estamos para o jogo saudades saudades do que a gente ainda não viveu saudades de sentir as emoções da Premier League Neto Renan Lodi Zagadur o que é que o Calafiore é? o Calafiore está suspenso o Coates lesionado o Vitinha também está lesionado o Francisco Cezão também regressa lesão o Maximão Wilson e o Babu também ainda continuam limitados equipa do Newcastle com o Neto Tripper Inigo Martínez a estrear-se Zagadur Lodi Zacaria Renato Sanchez Gabriel Barbosa Pedro Gonçalves Bolai e Paulinho equipa do Norwich com Angusgan Max Arons Amomba Amomba Mitele Zimmerman Angileri Paus Tuvera Luiz Melu Arturo Vidal Milote Rachica Angel Romero e Chris Hood mano o gajo dos Rockets do NBA e é ponta de lança agora é o Hood ponta de lança era do Burnley será? agora a melhor acho que ele óbvio e este vai para a rua o Arons esse crack que vocês tanto gostam toma vermelho mano o Paulinho já nos deu muitos pontos ainda agora há pouco tempo fez um at-trick contra o Everton tipo uma coisa de maluca amigo se eu não jogar com meu titular Wilson lesionoso o Gonçalo Ramos tem estado mais inconstante nas suas exibições mano obviamente ó o Paulinho não está a render daqui a bocado vai para o banco vem o Wilson ou o Gonçalo eu estou a rodar entre os três não tenho tipo aquele ponto de lança né o Gabigol mas neste jogo ninguém está a jogar né além do cansaço já acumulado só quer ganhar nem que seja por meio a zero eles têm menos um vamos tentar aproveitar isso e este Zubola e este Gabigol estão por cabelo estreia de Inigo Martínez golo do Newcastle o central tem um mau o jogo é aéreo toma então Inigo Martínez a apresentar softball em inglês toma olha Inigo Martínez na sua estreia que melhor estreia podia ter né bem que ele é um central mas decisivo a marcar o golo que deu a vitória e foi uma bola parada também a importância das bolas paradas em jogos o que é que acontece o Norwich já era uma equipa que não queria muito com o jogo viu-se com menos um o que é que faz encosta-se lá atrás então às vezes é complicado às vezes as equipas com menos um metem a cena ok vamos tentar por menos um empate e foda-se e foda-se